Praia Minha Cidade Praia Minha Cidade A tua cidade A cidade de quem nela nasceu De quem para ela veio De quem escolheu nela viver ou trabalhar Praia Cidade de cor Cidade acolhedora Cidade inclusiva Cidade de campeões Praia Minha Cidade Com o desporto criando valores Por detrás destes valores Estão um conjunto de pessoas Que todos os dias fazem acontecer Os que dirigem Os que orientam Os que praticam Os que validam os resultados Os que apoiam o desporto Os que levam até si os resultados E os que ao longo dos anos Contribuíram para que esta história de valores se fizesse Venha daí Venha à Gala do Desporto da Praia Para juntos reconhecermos O mérito dos melhores Tchau Tchau